Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Uma delegação da Vinci Airports foi esta manhã recebida pelo Presidente da República, o responsável da empresa francesa que gera 72 aeroportos em todo o mundo e que desde julho assumiu a gestão dos aeroportos e aeródromos nacionais, foi ao Palácio do Platô reiterar o compromisso no desenvolvimento e na modernização da rede aeroportuária nacional. Em encontro com o Presidente da República, o CEO da Vinci Concession e Presidente da Vinci Airports realicou o compromisso da empresa com o desenvolvimento do setor aeroportuário no país, bem como conciliá-lo com o desenvolvimento econômico, turístico e social de Cabo Verde. Um plano estratégico para os aeroportos nacionais para os próximos 40 anos. De novo, investimos em Cabo Verde e acompanhamos este investimento suportado pelos financiamentos internacionais do Banco Mundial, das agências de financiamento francesas e alemãs, que acompanharam o plano de investimento muito importante deste projeto. Segundo ponto, pagamos a primeira trans conforme o contrato, que é um pagamento orçamental, e a segunda será feita conforme o contrato. Os compromissos da concessionária dos serviços aeroportuários no arquipélago também garantiu investimentos na área de segurança aeroportuária, sem esquecer investimentos a níveis de energias renováveis, com criação de parques solares e eólicos. Acertamos também um contrato para a modernização dos aeroportos no valor de 75 a 90 milhões de euros, que serão investidos e que vão garantir a segurança do sistema de pista e dos terminais de Cabo Verde. Mas também é um compromisso ambiental que assumimos junto de vocês e vamos produzir energia renovável nos aeroportos de Cabo Verde, energia eólica no sal, porque o norte é muito ventoso, e energia solar nos aeroportos da Boa Vista e da Praia. A aposta da Vance Airports também será a nível social, conforme explica o seu presidente. Vamos também fazer a integração e a formação de 350 salariados, que vão continuar connosco. São grandes profissionais que geram muito bem os aeroportos de Cabo Verde e vão beneficiar da rede de profissionais aeroportuários e que vão também ajudar na segurança dos aeroportos. A Vance Airports, por ser um dos maiores operadores privados de gestão aeroportuária, quer também atrair mais companhias aéreas para Cabo Verde. A Vance Airports gera 72 aeroportos em 26 países. Vamos continuar a trabalhar para desenvolver o turismo cabo-verdeano. Já existe uma rede turística importante e vamos gerir o aeroporto de Gatewick, que é o primeiro aeroporto de origem dos turistas britânicos para Cabo Verde. Há 10 anos que gerimos os aeroportos portugueses. A Ana é parceira nesta concessão dos aeroportos cabo-verdenos. Gerimos também aeroportos em França. Vamos beneficiar desta rede de aeroportos e de relação entre as companhias aéreas para convencê-las a ligar Cabo Verde à Europa e a outros continentes. A Vance Airports assumiu a gestão dos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde desde o dia 24 de julho.